O Cannabidiol é uma substância extraída da planta cannabis que atua no sistema nervoso central e pode apresentar potencial terapêutico para o tratamento de doenças psiquiátricas ou neurodegenerativas, como esclerose múltipla, esquizofrenia, epilepsia e ansiedade, por exemplo. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, criou uma categoria de produtos derivados da cannabis que podem ser comercializados no país, permitindo assim o acesso a doses e concentrações específicas da substância. O assunto é polêmico, já que o processo para conseguir produtos derivados da cannabis resulta em ações judiciais para permitir a importação de outros países. A busca pela regulamentação para plantar e cultivar cannabis e extrair cannabidiol para produzir medicamentos de baixo custo é a luta de pacientes, médicos e defensores deste tipo de tratamento. No Papo de Juventude de hoje, vamos falar de todas essas questões e, para isso, eu recebo Margarete Brito, coordenadora da Associação de Apoio à Pesquisa e a Pacientes de Cannabis Medicinal, a APEP. Também aqui comigo, Dani Fabrício Cabral Gomes, advogado, especialista em processos relacionados à cannabis medicinal. E nosso terceiro convidado hoje é Pedro Braga, médico mestrando em saúde pública pela Fiocruz e que faz parte do corpo médico da APEP e também do SUS. Gente, muito obrigada pela presença de vocês no programa de hoje. Hoje é um assunto denso que tem muito a ser dito, né, sobre essa questão, mas vamos tentar aí dar uma pincelada sobre as principais questões que envolvem o uso da cannabis medicinal. Eu vou começar nossa conversa, então, com o doutor Pedro. Obrigada, doutor, pela sua presença aqui no nosso programa. Eu queria que você já desse um panorama para quem está assistindo a gente sobre os benefícios, através da sua experiência, né, com os pacientes, os benefícios que já são visualizados, já são vistos, né, em relação ao uso dessa substância pelos pacientes. Primeiramente, queria agradecer o convite e a participação. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu tenho trabalhado dentro da clínica com prescrições derivadas da cannabis tem alguns anos. e, como parceiro da PEP, desde o início dessa estrada aí, desde 2019. É um leque de possibilidades que se abriu para a gente, para lidar com doenças que a gente tem muito pouco recurso, né, para dar conta, assim. Então, a vida de derivada da cannabis, eles chegam para vários tipos de doenças, já citou alguns, mas a gente pode falar alguns juntos, como transtorno espectro autista, as demências, né, Alzheimer, Parkinson, são dor crônica, de origem neurológica e não neurológica, mas as dores crônicas aí intratáveis. Então, além disso, as questões relacionadas à estudo da psique, né, depressão, ansiedade, então, que tanto aumentaram agora na pandemia, né, com o nosso confinamento social e com o sofrimento que a nossa população vem passando por isso no mundo todo. Então, os derivados da cannabis, eles servem para múltiplas doenças, a explicação para isso é porque o sistema em que essas medicações atuam, que é o nosso sistema chamado endocannabinoide, ele tem receptores espalhados pelo corpo todo e daí a explicação por que a gente consegue interagir com as mesmas medicações, mas com tantas doenças diferentes, às vezes as pessoas ficam, não entendem muito bem, né, como é que um remédio vai dar conta de interagir com tantas doenças diferentes e a explicação está aí. A gente tem receptor no corpo inteiro para interagir com diversas doenças, diversos outros sistemas do nosso corpo. Muito disso ainda está sendo descoberto, assim, que eu espero que na próxima década, nos próximos 20 anos, a gente saiba muito mais do que a gente sabe agora. No entanto, a gente já vê resultados incríveis, assim, em situações de muito sofrimento, assim, então são doenças que, às vezes, a gente já não tem muito mais para onde correr, a gente não tem ferramentas pela medicina alopática tradicional para lidar, né, a gente já chegou ali em limites, em que a gente consegue prover de conforto para os pacientes e com o cannabis, em grande parte dessas condições, a gente consegue, de forma diferente, para condições diferentes, prover conforto e qualidade de vida, assim, então a gente tem realmente uma medicação que a gente pode considerar bem polivalente, assim, uma medicação que tem aí um caminho bem amplo, assim, para lidar, sabe, com as condições de saúde mais diversas. Pois é, doutor Pedro, a questão do uso, né, do tratamento através da cannabis acaba sendo muito recorrente em pacientes que já fizeram outros tipos de tratamentos e não tiveram resultado, né? Normalmente, sim, a gente tem um nome que é chamado uso compassivo, né, que é como a gente consegue enquadrar, normalmente, a prescrição de uma medicação derivada da cannabis sem produção até pouco tempo atrás, com pouca produção nacional ou nenhuma produção nacional, né, agora as associações têm feito esse papel. Mas o que significa isso? A gente está diante de uma condição de saúde em que já foram tentadas as alternativas que a gente tinha na mão ao nosso alcance, né, uma vez que essas tentativas foram esgotadas e, obviamente, não precisam ser todas possíveis, mas algumas, a gente passa, então, a poder tentar buscar uma medicação que ainda está em estudo ou que ainda tem uma evidência em construção, ainda que não seja totalmente sólida. O que dá bastante margem de conforto para a gente fazer isso com a cannabis é o perfil de segurança. A gente está falando, né, de substâncias que são mais seguras de quase tudo que a gente consegue comprar numa farmácia, assim. Então, o perfil de segurança e de toxicidade derivada da cannabis é incrível e é incrivelmente bom para que a gente possa fazer esses tentativos. Então, é uma medicação que também facilita com que a gente possa fazer essas impulsões para diferentes condições de saúde sem medo. A gente consegue, dentro de um ambiente controlado, no sentido de que a gente tem noção de onde a gente pode tatear, o que pode acontecer, é uma segurança muito grande. Então, a gente fica com uma margem bem larga para fazer esses tentativos de prescrição. Pois é, doutor Pedro. Essa questão da segurança, porque a cannabis é cercada de polêmica justamente pelo nome conhecido como maconha, né, na sociedade e acaba tendo todas essas questões polêmicas sobre o uso. Mas o senhor tocou num ponto importante que é a questão do receituário médico mesmo, né. Vocês, através do conhecimento do paciente, do caso do paciente, vão receitar ali uma dose específica. Você tocou num ponto certo e vocês têm essa margem de segurança. Ou seja, não é uma medicação, uma opção de medicação que vai ser de uso descontrolado, né? Não, pelo contrário. E as prescrições são muito individualizadas. A gente precisa saber de quantas condições de saúde a gente está tratando. A gente precisa calcular a dose por peso. Então, assim, isso vai variar muito de pessoa para pessoa. E a mesma pessoa, né, o mesmo indivíduo, a mesma doença, na verdade, ela pode ter impactos bem diferentes em indivíduos diferentes. Então, a gente precisa conseguir individualizar o que é razoável para um. Às vezes, não vai ser muito razoável para o outro. Então, chegar numa ponta de conforto individual é muito importante. A prescrição é muito individualizada, na verdade. A gente não consegue padronizar um protocolo e repetir aquilo para todos os pacientes. É o contrário oposto. A gente precisa realmente desmiuçar para cada pessoa e para cada caso o que faz sentido da gente prescrever. Então, é um ajuste fino, tá? É uma prescrição fácil para um ajuste bem fininho. Vamos falar também, então, na prática sobre o uso dessa substância. Quem pode contar melhor para a gente é a Margarete Brito, coordenadora da Associação de Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cadáveres Medicinal, né, Margarete? Porque você teve a experiência na sua família pela sua filha, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da história dela, a partir de que momento você optou pelo uso e das dificuldades que você teve no início, né, desse processo para trazer um conforto para ela. Eu queria ir até o momento da criação da associação. Bem-vinda ao programa. Olá a todos. Agradeço o convite também. Minha história começou lá em 2013, já tem um tempo, né? Resumidamente, a história de oito anos foi que eu tenho uma filha com uma síndrome genética rara, chamada CDKL5, que, entre outras questões, ela tem muitas crises convulsivas. E depois da gente já testar todas as combinações de medicamento importado, medicamento nacional, nós descobrimos que a canábis poderia ser uma opção terapêutica para a Sofia. Nós trouxemos na época, quando ainda era considerado tráfico internacional de drogas, né? Eu acho que qualquer pessoa, quando ouve essa história, se pôs no lugar de qualquer mãe, de qualquer família, traria, né? E a gente percebeu nessa época, com a repercussão toda que teve, né, em 2014, inclusive através de um documentário chamado Ilegal, a Vida Não Espera, né? Que abriu esse debate em 2014, nós percebemos o quanto era importante falar sobre isso. E nessa época tinham vários casos de crianças com epilepsia e essas famílias se juntaram para que conseguissem trazer lá dos Estados Unidos de uma forma legal. Então, tiveram nessa trajetória, tivemos várias conquistas, né? Desde a regulamentação da Anvisa, que era permitido, só que com o tempo a gente foi entendendo que esse não era o melhor caminho, que a gente precisaria lutar pela produção aqui no Brasil. E aí, nessa trajetória de mobilização, a gente entendia na época que o Estado poderia cumprir esse papel de fornecer o medicamento para os pacientes que precisavam. E a APEP nasce nesse contexto de mobilização, de ativismo, de luta, né, pelo acesso justo e democrático em formação. Então, a gente nasce, na verdade, em 2014 e nesses dois últimos anos a gente vem tentando ajudar os pacientes associados da APEP. Hoje já são quase 3 mil associados. Pois é, isso que eu ia perguntar, Margarete, ao longo desses anos, né, o número de associados foi crescendo, você foi conversando com outros pacientes, outros familiares de pacientes e tendo esse retorno realmente dos benefícios do uso para diversos tratamentos? Sim, no começo o carro-chefe, digamos, do debate eram pacientes, crianças com epilepsia, né, tanto que quando o Conselho Federal de Medicina resolveu, na primeira cremesse em São Paulo, depois o Conselho Federal de Medicina, quando ele resolve regulamentar, é só para criança com epilepsia e depois a gente foi entendendo que era para dor, era para pessoas com câncer, que era para Alzheimer, que nem o doutor Pedro falou, né, a gente tem o nosso sistema endocannabinoide que é igual a uma digital, cada um tem o seu, a diversidade das plantas. Então, a gente foi entendendo, e hoje eu costumo dizer que a gente tem muito mais pergunta do que resposta, pelo fato da gente, de ser proibida a matéria-prima, a gente, o Brasil, né, é um país muito atrasado ainda em pesquisa em humanos, então, houve muito relato, muito relato empírico, são diversos relatos, e eu costumo dizer que é o que move o nosso combustível aqui na associação, são realmente mães que conseguiram dormir, crianças que voltaram a comer, são idosos que voltaram a falar o nome dos seus filhos, que conseguiram voltar a ler, então, ia para fazer cirurgia quando conseguiram experimentar e ter os bons efeitos da canábis, saiu, né, dessa possibilidade de ter que fazer uma cirurgia, então, assim, são inúmeros relatos de pacientes de criança a idosos, de diversas patologias que a gente escuta e a gente tem conseguido ajudar essas pessoas a ter uma melhor qualidade de vida. O próprio doutor Pedro, no início do nosso programa, ressaltou essa questão para conseguir o acesso à medicação da importação, que aumentou muito durante a pandemia, né, doutor Pedro, pela questão da saúde mental, justamente por ser uma opção para amenizar aí os sintomas, eu até tenho dados que são da Anvisa, que em 2019, por exemplo, o número de autorizações de importação era em torno de 8.500, e só até novembro desse ano, os pedidos já passaram de 33 mil, ou seja, é um número muito considerável, que aí eu já entro para a nossa conversa com o doutor Dani, que é advogado, especialista nesse processo, porque é isso, né, doutor Dani, a Anvisa não dá autorizações de forma fácil, o acesso aqui no Brasil é custoso, é moroso, e eu queria que você falasse para a gente a situação do Brasil comparado a outros países, né, em que situação a gente está quando a gente fala em relação ao uso da canábis medicinal. Obrigada também pela sua presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, nós estamos de fato décadas atrasados, décadas. Primeiro, é importante separar o consumo recreativo da canábis da utilização medicinal, porque nós temos que vencer o preconceito com a planta, né, veja a questão do veneno da cascavel, no veneno da cascavel você faz soro antiofídico e também faz o quê? Medicamentos para questões de coração, ou seja, os cardiopatas tratam o remédio com um bloqueador retirado do veneno da cobra, então nós temos que ter uma inteligência emocional no enfrentamento do tema. Eu vou contar uma situação que aconteceu no Canadá em 1997, lá também não havia regulação, ou seja, a Anvisa canadense não regulamentou a questão, e houve um senhor de 44 anos que sofria de convulsões gravíssimas, mas ele foi internado mais de 100 vezes e, em razão das convulsões que tinha, foi assaltado, foi preso por embriaguez, mas ele não bebia, era absteira, e o caso dele foi emblemático no Canadá. Ele foi preso e processado, né, porque a polícia invadiu a sua casa e encontrou mais de 70 pés de maconha, de canábis, de onde ele extraía o produto para tratar as convulsões. Em virtude disso, ele foi processado penalmente e alegou que a proibição e a ausência de regulamentação fazia com que ele não usufruísse plenamente de seus direitos fundamentais, o direito à vida e o direito à saúde. Ele ganhou, em primeira instância, a coroa, ou seja, o governo do Estado canadense recorreu, o tribunal manteve a decisão de primeira instância e, ao invés do governo, do Estado, perdão, recorrer para a Suprema Corte canadense, entendeu o que aconteceu e começou uma política de modificar o acesso à canábis medicinal. Então, aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos isso, estamos há 20 anos atrás de decisões judiciais de outros países, mas isso tem melhorado bastante. A ONU já reclassificou a canábis para a lista das substâncias que têm propriedades medicinais reconhecidas, embora devam ser controladas. Alguns comitês esportivos também retiraram os produtos canábicos da lista de doping, então, isso é um avanço diante da proibição em nível internacional. O Brasil está na retaguarda desse movimento, mas é um processo que já começou. A legislação brasileira precisa ser modernizada, mas o movimento das famílias, dos pacientes, das associações, inclusive das empresas que pretendem acabar nesse ano, vai estar a todo vapor. E, a meu ver, não irá sofrer retração. Com a completa regulamentação, os pacientes poderão adquirir os medicamentos do Brasil, em princípio, ao custo mais excessivo. Na semana passada, a Anvisa fez a... permitiu a autorização de um oitavo produto, cujos insumos são produzidos na Colômbia. Então, tem custos de frete, de importação, ou seja, não faz sentido você não permitir a produção no Brasil. Eu visitei feiras na Colômbia e no Canadá. Lá você tem um controle, uma fiscalização absoluta da plantação. A plantação não exige grandes áreas. Temos que usar a capacidade de fiscalização do Estado para permitir que haja o plantio no país. Não faz sentido. Se você analisar os custos do SUS, que sempre são baseados na teoria do possível, o que é isso? O Poder Judiciário, quando analisa o requerimento de uma pessoa que precisa de um medicamento caríssimo, às vezes de dezenas de milhares de reais, ou até mais caro, o juiz, ao decidir, analisa a reserva do possível. Ou seja, se eu atender esse cidadão, esse jurisdicionado, que vai custar aos cofres do Estado 100, 200, 300, 400 mil reais, quantas pessoas ficarão sem assistência? Porque o cofre público é um só. Entretanto, se nós formos mais fundo, vamos verificar que muitas dessas drogas, esses medicamentos caríssimos, poderiam ser substituídos por derivados de canábis produzidos no país. De novo, nós estamos falando do uso recreativo. Ok? Tá certo. Eu vou precisar só fazer uma pausa aqui no nosso papo, porque a gente tem que ir para o intervalo bem rapidinho. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não. A gente volta já já. A gente volta já.